Música Bom, estamos no mês de novembro e vivemos mais uma vez um mês da consciência negra no município de Santa Maria. E é importante frisar que em Santa Maria nós destacamos, na verdade, o 20 de novembro como data da consciência negra. Uma data que não é só uma celebração, mas sim um momento de debate, de construção, de pautas, onde o movimento negro protagoniza uma série de ações na cidade de Santa Maria para que nós colocamos em pauta uma série de reivindicações históricas do movimento negro. O combate ao racismo, a igualdade racial, uma educação pela diversidade. Todas essas pautas, então, são pautas presentes desde o início do mês de novembro em Santa Maria. Por que nós discutimos o novembro ou o novembro negro, como nós estamos chamando esse ano, o nosso mês da consciência negra? Uma das questões importantes para a gente pautar é o porquê que é o 20 de novembro. O 20 de novembro é uma data construída historicamente pelo movimento negro, especificamente pelo movimento Palmares, que iniciou em Porto Alegre na década de 70, liderado pelo poeta gaúcho Oliveira Silveira. Essa data, na verdade, vem como um contraponto à data de 13 de maio, que até então era celebrada pelo movimento negro. No entanto, o 13 de maio é uma contradição histórica. Todo mundo sabe que, a partir do dia 13 de maio, o negro ficou liberto da senzala, mas passou a ocupar as periferias, as favelas e começou então a viver uma desigualdade social e racial que impera no Brasil até os dias de hoje. Então, a data do 13 de maio passou a ser questionada pelo próprio movimento negro. E como proposta do movimento Palmares de Porto Alegre, então liderado pelo Oliveira Silveira, se construiu a data do dia 20 de novembro, a data da morte do zumbi dos Palmares, como a construção de um herói negro, principalmente por ser um herói negro, numa perspectiva de contar uma história do Brasil que não havia sido contada. Uma história do Brasil que protagoniza personagens negros. Uma história do Brasil não linear e muito menos aquela catedrática que nós ouvimos a vida inteira nos bancos escolares da educação básica. Uma história que não dá ênfase, principalmente, à história do negro pós-abolição da escravatura. Uma história que não conta, na verdade, os, vamos dizer assim, os momentos históricos que o negro protagonizou na história recente do Brasil. É comum, quando a gente falava sobre a história do Brasil até a década de 80, 90, que só se falava sobre o negro no Brasil quando se falava da escravidão. Se falava das mazelas, do sofrimento da escravidão. No entanto, a história, na verdade, dos valores da cultura africana, dos valores da África que vieram para o Brasil e foram, na verdade, agregados a essa sociedade hoje diversificada do Brasil, não eram contados. Valorizar o 20 de novembro, como foi proposto pelo Grupo Palmares, era fazer, na verdade, uma reconstrução dessa história. Uma construção muito mais propositiva da história do Brasil, que contemplasse toda a diversidade brasileira e, principalmente, que desse voz, visão e visibilidade a todo esse povo negro que não se via contemplado nos livros da história. O 20 de novembro, a personificação do 20 de novembro na morte de Zumbi dos Palmares, a consagração dos Palmares como sendo um local histórico, um patrimônio cultural brasileiro, todas essas construções fazem parte de uma demanda do movimento negro que vem desde a abolição da escravatura e que vem, principalmente, com o ideal de combater o racismo. A partir da década de 90, com a nova LDB e até mesmo a partir da Constituição de 1988, quando passa a se pautar dentro da Constituição brasileira a valorização da diversidade e do patrimônio cultural brasileiro, se dá uma ênfase, uma ênfase muito grande, para que se conte uma história do Brasil privilegiando as três culturas que formaram o Brasil, o europeu, o indígena e o africano. Se não bastasse a Constituição, a LDB 9394 de 1996 já ratificava também essa valorização da história da cultura brasileira. No entanto, a mudança não acontecia. Os livros didáticos da história continuavam pautando uma história do Brasil ainda sobre a ótica do português, do conquistador, uma ótica eurocêntrica que não protagonizava, na verdade, aqueles primeiros habitantes do Brasil, os povos indígenas, e muito menos dava ênfase à construção histórica e o patrimônio cultural que os afro-brasileiros trouxeram para o Brasil. A partir, então, da Lei 10.639 de 2003, a República Brasileira assume, na verdade, o papel de inserir nos conteúdos escolares das disciplinas de História, Literatura e Arte a história da cultura afro-brasileira e a história da África. E qual é o papel de inserir, na verdade? É um destaque especial, um destaque especial a algo que já existia desde a Constituição, mas que até então não estava sendo realmente efetivado dentro dos bancos escolares. Com essa lei que passa a vigorar em 2003, o ensino básico do Brasil inteiro passou a ter a possibilidade de dialogar, principalmente com outras fontes históricas, com outras visões da história, e fez com que também, dentro das escolas, o debate sobre o racismo, o debate da consciência negra se tornasse muito mais efetivo. E tornar-se efetivo era tudo que o movimento negro queria. Sabemos hoje, em 2016, que ainda não chegamos ao lugar ideal. Continuamos vivendo no Brasil graves problemas de racismo. Um racismo que, por muitos anos, foi velado na nossa história. Um racismo que acontece diariamente, mas que ainda é negado pelos órgãos, na verdade, do poder público, pelos órgãos de segurança. E por isso, então, o debate, a existência de um 20 de novembro, é tão importante nesse mês de novembro em Santa Maria. Nesse mês de novembro, escolas, instituições de ensino, desde a educação básica, o ensino superior, debatem a consciência negra. Que eu particularmente digo, essa consciência é muito mais que consciência negra. Ela é uma consciência para todos nós. Se queremos, na verdade, uma sociedade igualitária, se queremos realmente combater o racismo, temos que rever, sim, a nossa história. Temos que ver aquela história que não é contada. Temos que colocar, na verdade, em pratos limpos, tudo aquilo que foi feito na nossa história, por toda essa diversidade de povos que construíram o Brasil, e principalmente os afrodescendentes, aqueles vindos e descendentes da África, que trouxeram para cá sua cultura, trouxeram para cá seus valores, e colocaram esses valores a serviço da nação brasileira. Durante o mês de novembro, os debates da consciência negra pautam uma série de questões. O combate ao racismo, o genocídio da população negra, principalmente dos jovens negros, as políticas públicas de combate ao racismo, e no momento de tanta tensão política, de efervescência social, nada mais salutar do que protagonizar um debate que realmente procura mudar a sociedade. No momento que nós nos questionamos se o caminho mais certo para o futuro do Brasil é a direita e a esquerda, o movimento negro propõe, sim, uma mudança de ótica, uma mudança que seja para a igualdade, para a justiça, para a igualdade e equidade do povo brasileiro. Temos que debater, sim, a nossa formação histórica. Temos que rever exatamente o que aconteceu na nossa história. Temos que dar voz a todos aqueles que durante anos da sua história não eram visibilizados. A história do movimento negro é a história do Brasil. Em Santa Maria, pesquisas sobre a temática do movimento negro têm sido desenvolvidas na Universidade Federal de Santa Maria, na Unifra, e têm trazido para nós capítulos da nossa história local muito importantes, como tem acontecido por todo o Brasil. A história do pós-abolição é uma história do Brasil. É uma história que coloca, na verdade, em pé da igualdade, toda essa diversidade de formação sociocultural brasileira. Uma história que, até então, ela era só sobre uma ênfase, ou sobre um enfoque eurocêntrico. Mas temos, sim, temos uma diversidade no Brasil. Não temos uma única cor. Não temos uma única história. Temos, sim, a valorização, hoje, de vários elementos da história brasileira. E quando a gente diz que temos pautas importantes, e reivindicamos que essas pautas sejam atendidas pelo poder público, é porque temos legislação para isso. A Lei 10.639 está aí para isso, está aí para, na verdade, possibilitar o debate dentro da educação pública, dentro da educação básica, mas não só na educação básica, no ensino superior. Exigimos também uma educação de nível superior que prepare professores para vir para a educação básica para trabalhar questões como racismo, xenofobia, machismo, intolerância religiosa. E a educação superior também tem que passar por uma reformulação. Uma educação para as relações étnico-raciais que combata efetivamente racismo é uma exigência. É uma exigência para que, se nós queremos realmente mudar a sociedade, continuem defendendo a tese de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando ninguém. Se aprende. Então, se a gente aprende a odiar, a gente aprende a amar também. E, por isso, a educação continua sendo a principal arma para mudar a sociedade. Se queremos uma sociedade melhor, se queremos uma sociedade mais igualitária, precisamos, sim, aprender a ser mais iguais. Precisamos, sim, aprender a ser mais igualitários. Precisamos de um mês da consciência negra. Precisamos de um ano inteiro de consciência negra para que se paute dentro das escolas, nas universidades, em qualquer espaço de aprendizado, a gente possa debater justiça, igualdade, direitos humanos, para que toda criança, todo jovem, todo adulto aprenda que ninguém nasceu odiando ninguém. Que todo esse cenário que, até hoje, se perpetua no Brasil é um problema. É um problema, sim, que tem que ser discutido, debatido, combatido, principalmente. Essa é a pauta do movimento negro. Essa é a pauta da nossa Semana da Consciência Negra aqui em Santa Maria. O movimento negro de Santa Maria está organizado e levando, na verdade, a todas as instâncias, esse debate. Um debate propositivo, um debate afirmativo, para que a gente possa sair, na verdade, dessa situação que continua, mesmo 126 anos após a abolição da escravatura, continua pautando, na verdade, o racismo como algo comum na nossa sociedade. Precisamos, sim, de mais debate. Precisamos de ações efetivas. Precisamos de instituições que abracem, na verdade, esse debate. O Museu 13 de Maio, o antigo Clube 13 de Maio, é protagonista nesse processo. E, neste novembro negro que nós estamos realizando, neste momento, estamos também criando uma campanha de reabertura do prédio do Museu 13 de Maio. Essa campanha, na verdade, vem a ser colocada na rua, para que todos possam ajudar, participar, e a gente possa ter o nosso espaço comunitário, que é o Museu Comunitário 13 de Maio, de novo, aberto, para que todo o movimento social, indiferente, na verdade, das suas causas, possa estar usando esse espaço para debater, para criar ações, para protagonizar, na verdade, essa mudança necessária. O novembro negro está aí. Estamos aí, na verdade, para fazer o debate. Estamos aí, na verdade, para pensar uma solução e para pensar uma sociedade melhor. Se o movimento negro ainda exige que haja uma política anti-racismo, é porque ainda temos muito racismo. E para combater esse racismo, somente com ações afirmativas, com debates, com reconhecimento da diversidade. Somos todos iguais? Nem tanto. Mas, por isso mesmo, é que nós precisamos debater a nossa desigualdade para reconhecer a humanidade. Por isso, então, chamamos a todos para participar do movimento negro que também está chamando, nesse momento, para participar do novembro negro e das ações da semana e do mês da consciência negra em Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto